A CIDADE NO BRASIL Com ele eu crio minha filha Jennifer Sou mulher Todo mundo aqui sabe disso Agora eu só falto realizar o meu maior sonho Eu nunca tinha imaginado escrever uma carta pro Papa O senhor é pai mesmo, né? Quero me casar no meio do mato, não Quero casar na minha sala O.A Olha, olha, tá vendo ali, ó Diz no nome da cidade Misericórdia Quero saber disso aí não, viu Quero saber da minha moto nova A gente vai casar sim Tu acha que eu sou uma chacota, Zé? Em que mundo é que tu vive? Só de vingança eu vou te amar de novo E tudo que eu te fiz fazer em dobro Cê vai pagar com juros com seu carinho Pra gente resolver isso sozinho E aí, gente, olha só o que eu encontrei aqui Olha a sereia Sereia vulcânica Olha o tamanho do rabo Olha só Tchau, 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 palom